Hoje você vai conhecer uma ferramenta de IA incrível. Ela é 100% grátis e ela é capaz de criar suas imagens, recriar as suas imagens, substituir elementos da sua imagem e fazer muita coisa legal. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar com a criação do seu conteúdo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever porque assim você vai estar ajudando o crescimento do meu canal. Como eu falei, essa ferramenta de IA é incrível. Ela é nova, é uma ferramenta de inteligência artificial e eu tenho certeza que ninguém ainda está falando sobre ela. Você vai encontrar várias funcionalidades para geração de imagens em uma única plataforma. Bora agora para a tela do meu computador que eu já vou te mostrar qual é a ferramenta e como você pode usar para criar os seus projetos. Tudo o que você precisa fazer é procurar por esta ferramenta de IA, recraft.ai. Basta jogar assim no Google que ela já vai aparecer para você. Você pode trabalhar com essa ferramenta pelo Discord, pela sala do Discord ou você pode trabalhar de forma online. Aqui na Home você já vai ter uma ideia do que você pode fazer com essa ferramenta. Até esse momento, você pode utilizar as funcionalidades de forma grátis. Inclusive, você não vai ter marca d'água nas suas imagens. Você pode baixar as suas imagens livremente para utilizar nos seus projetos. Como vemos aqui nesse exemplo, você pode também trabalhar substituindo elementos da sua imagem e adicionando um novo elemento. Tudo isso você vai aprender comigo já já na prática. Você também consegue explorar a comunidade, ver aqui outros projetos que as pessoas fizeram, ter uma base aí para você criar as suas imagens. E isso daqui é realmente incrível porque você vai ter inspiração dentro da plataforma para gerar as suas imagens. E atenção, não é um simples gerador de imagem com inteligência artificial. Essa plataforma vai fazer muito mais nas suas imagens. Inclusive, você vai poder criar ilustrações, ilustrações 3D, vetores, ícones, muita coisa mesmo. Então, vai deixando seu like aí agora no vídeo que vamos partir para a parte prática. Tudo o que você precisa fazer é clicar nesse botãozinho daqui, ó, laranja, e fazer o seu login com uma conta do Google. Então, você clica aqui nesse botãozinho laranja para iniciar grátis e agora você vai continuar com sua conta do Google. Feito isso, você vai cair em uma home parecida com essa. Aqui eles vão colocar alguns projetos da plataforma para te dizer mais ou menos o estilo de imagens que você pode criar. Essa câmera daqui foi um projeto que eu fiz, eu já vou te mostrar como você pode fazer isso. Essa bonequinha fofinha daqui eu também fiz. Você pode iniciar logo aqui nessa home que vai aparecer para você ou iniciar o seu projeto do zero. Como eu já tenho muita informação aqui na tela e eu não quero poluir aí a sua visibilidade, eu vou voltar aqui na home, ou na casinha da home, e agora eu vou iniciar um projeto do zero. Clicando aqui nessa parte, ó, eu abro uma nova home, uma nova janela para começar o meu projeto do zero. Essa plataforma é bem simples e bem fácil de usar. Você vai se preocupar apenas com esse retângulo daqui, que é onde você vai colocar o seu prompt, vai escolher a sua arte, o seu estilo de imagem que você vai criar, para as cores e outras pequenas configurações. Clicando aqui, ó, nesta partezinha, você já vai ter aqui a categoria de criação de imagem. Olha só, você consegue fazer uma ilustração, um ícone, uma ilustração 3D e uma foto realista. Clicando aqui, por exemplo, na parte da ilustração, vão abrir aqui filtros de imagens, tá? Eu posso escolher uma imagem nesse estilo, nesse outro estilo daqui, nesse outro estilo, enfim, eu posso escolher aqui o filtro para ter uma imagem mais ou menos parecida com esse exemplo que eles colocaram aqui. Ah, mas você não quer trabalhar com imagem, você quer trabalhar com ícones. Você aperta aqui na categoria de ícones e agora aqui você vai ter, ó, essas opções para você criar o ícone que você quiser. Praticamente, você vai transformar um texto em uma imagem, em uma ilustração, em um ícone, em um vetor. Para fazer o nosso exemplo, eu vou trabalhar com uma ilustração e no caso eu vou selecionar esse bonequinho daqui e uma ilustração nesse estilo, beleza? Nessa parte branca, nesse quadro de texto, eu preciso colocar um prompt, um comando. Dizer para a inteligência artificial desse site o que é que eu quero que ela faça para mim. É fundamental que você coloque o seu prompt em inglês. Se você não sabe inglês, não tem problema, vamos vir aqui no tradutor do Google. E agora aqui eu vou digitar o que eu quero criar em português e depois eu vou copiar a tradução em inglês para jogar aqui. Eu supondo que eu quero fazer um cachorro astronauta viajando pelo espaço. Será que vai ficar legal? Vamos ver. Eu quero uma imagem meio infantil, tá? Copiei o meu prompt em inglês, vou jogar ele aqui. Eu posso adicionar uma paleta de cores, clicando aqui no maisinho, ó. Eu posso escolher qual é a paleta, quais são as cores que eu quero que essa imagem contenha. Posso escolher também um background. E depois, simplesmente, eu vou clicar aqui nesse botãozinho preto, Recraft, para que a imagem seja criada. Olha só, eu vou clicar aqui e vou aguardar. A inteligência artificial gerar uma imagem nesse estilo para mim. Aqui embaixo, ele vai me dar também outra variação. Ele sempre vai te dar aí duas variações, tá? A imagem 1 e a imagem 2. Você pode escolher qual dessas imagens você quer trabalhar. No meu caso, eu vou escolher essa primeira imagem. E agora, eu vou te mostrar todas as funcionalidades que você pode fazer nessa única plataforma, de forma grátis, nessa imagem que você acabou de gerar. Vamos supor que você deseja deletar ou remover da sua imagem essas nuvens que aparecem aqui. Para fazer isso, você vai clicar nessa borrachinha, que é a borracha mágica da inteligência artificial. E agora, você vai circular o objeto que você quer remover ou deletar dessa imagem. Eu quero remover esse e também quero remover essa nuvem daqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Clicar em delete e aguardar a inteligência artificial, em um abrir e piscar de olhos, remover as minhas nuvens. Bem interessante, né? Se você estiver trabalhando com uma plataforma geradora de imagem, talvez você vai conseguir gerar uma imagem, mas essa opção de borracha mágica, você não vai ter disponível nessa plataforma. Seria necessário levar essa imagem a outro site para remover esses elementos. Com recraft.ai, você consegue fazer diretamente daqui. Supondo que eu quero retroceder, eu quero voltar ao meu estilo de nuvem, eu quero deixar as minhas nuvens aqui. O que é que eu posso fazer? Você pode clicar aqui nessa setinha para retroceder. Olha só, clicando, ela retorna a sua imagem. E a segunda opção é você escolher a imagem que vai aparecer aqui embaixo. Olha só, eu vou voltar, vou deixar aqui a minha imagem sem as nuvens. E perceba que aqui embaixo vai aparecer uma imagem original e outra imagem, que no caso é a imagem que está sendo trabalhada por mim. Se eu clico aqui na imagem original, eu vou ter a imagem que foi gerada inicialmente a partir do prompt que eu coloquei aqui. Essa segunda imagem já é a imagem que eu estou fazendo as alterações. Então, se você fez alguma alteração e você não curtiu, você tem essas duas formas de retroceder a imagem anterior, tá bom? Aos elementos anteriores. Vamos deixar ela na original. E agora vamos fazer algo interessante. Vamos remover esse fundo. Vamos supor que você não quer trabalhar com o fundo dessa imagem. Você quer uma imagem com fundo transparente. Clicando aqui onde diz remove bg, eu já posso ter uma imagem sem o fundo. Olha aí, já tem uma imagem aqui sem o fundo. Uma imagem totalmente png, em questão de segundos. E eu não precisaria levar essa imagem para outro site para remover o fundo. E agora eu vou te mostrar algo interessante que você pode fazer. Adicionar elementos ou substituir elementos dessa imagem. Para adicionar elementos ou substituir elementos, você vai clicar nesta opção daqui. E agora você vai circular o elemento da sua imagem que você quer alterar, que você quer adicionar ou substituir. Circulei essa orelhinha e agora eu vou escrever algo assim, ó. Flores. Não sei se vai ficar legal. Estou colocando um prompt bem rápido, bem simples. Só como modelo de exemplo, para você ver como você pode trabalhar também. E agora eu vou clicar aqui nesse botãozinho preto. Ok, não tivemos alteração. A orelhinha modificou um pouquinho. Apareceu algo aqui azul. Mas como eu disse, isso é como modelo de exemplo. É importante que você trabalhe os prompts adequados, de uma forma correta, para você ter um resultado melhor. Talvez você não encontre um resultado muito bom nas imagens que você vai gerar diretamente daqui. Porém, trazendo uma imagem sua e fazendo exatamente isso, você consegue resultados melhores. Por exemplo, para trazer a imagem, eu vou clicar aqui nesta opção de importar imagem. Vou escolher a minha imagem. Vou esperar ela carregar. No caso, vai ser esta câmera. E agora, utilizando a mesma opção para substituir objetos, eu vou, no caso, circular aqui a lente da minha câmera. E vou colocar aqui um prompt simples também. Vou colocar coração. Poderia trocar aqui as cores e escolher uma paleta. Mas eu vou deixar assim simples e vou clicar aqui no botãozinho preto. Olha aí, o resultado foi muito melhor comparado aqui com o resultado da nossa imagem gerada aqui dentro da plataforma. Então, eu tenho aqui um coração na lente da minha câmera. Bem bacana. Também posso utilizar a borracha mágica para eliminar objetos ou elementos dessa câmera, dessa imagem que eu importei aqui. Clicando aqui na opção de borracha mágica e fazendo exatamente isso ou isso ou simplesmente isso selecionando e clicando depois em delete, eu consigo desaparecer todos esses objetos. É importante que você trabalhe o círculo, a seleção de uma forma bem mais perfeita para você ter um resultado melhor. E agora, eu vou fazer algo interessante também. Remover diretamente aqui o fundo da minha imagem. Para isso, vou clicar aqui em remove bg e eu já vou ter aqui uma imagem com o fundo transparente também. Tudo isso você consegue fazer de forma grátis nesta ferramenta de inteligência artificial. Como eu faço para baixar essa imagem? Simplesmente clicando aqui em save, salvar, mas você também pode clicar aqui e escolher a sua resolução, o seu formato, antes mesmo de baixar. Eu vou deixar ela aqui assim, vou clicar aqui para salvar e agora eu já vou ter disponível a imagem para utilizar. Perceba que é uma imagem com uma qualidade incrível, uma qualidade alta, não vem com a marca d'água e você pode utilizar livremente nos seus projetos. E se você quer trabalhar desde casa criando vídeos estratégicos para monetizar todos os dias, aqui embaixo na minha descrição eu deixei o link do meu treinamento completo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, a gente se vê numa próxima, tchau!